Fala meu irmão, tudo bem? A camisa tá fina, o suor fica pegando legal aqui na parte de baixo, transparente demais. Tá manchando a camisa esse suor aí? Olha, no vídeo de hoje eu tenho um negócio bacana pra falar pra você. Uma parada topíssima. Você tem que acompanhar o vídeo, que é uma coisa fácil, simples de você usar aí, que vai te ajudar muito pra você que transpira demais. E ó, e também um detalhe, isso ajuda a deixar a sua camisa com a vida útil muito maior. Vamos pro vídeo que vai ser legal. Bom pessoal, eu tô falando aqui dessas camisetinhas, olha que bacana, camisetinhas pra você usar por baixo. Tô com um aqui, ó, que tá um pouco amassado, gente, porque acabei tirado o pacotinho aqui pra mostrar, fazer o vídeo pra você. O que acontece? O contato do suor direto na tua camisa, se você não usa esse tipo de camisetinha aqui por baixo, o contato do suor direto na camisa, com o passar dos dias, você vai lavando essa camisa. Além do suor, vai soltando um pouco de óleo aqui, ainda mais se você usa lá o creme do braço. Cara, isso aqui destrói a sua camisa com muita facilidade, tá? A camisa vai ter uma vida útil muito pequena se você não usar essa camisetinha aqui que eu tô falando pra você. Isso, cara, pra você que transpira bastante, né, é uma dica legal. E a outra coisa é a seguinte, talvez você tenha tatuagem, você não quer que apareça tua tatuagem no ambiente de trabalho. E se você usa uma camisa branca, branca normalmente é o problema. Se você usa o branco, provavelmente se você suar um pouquinho, vai aparecer lá a cara do dragão. O que você tiver na tua tatuagem, vai aparecer aquela coisa no fundo da camisa, a impressão de sujeira. Pega muito mal, né, gente? Então, uma dica que eu quero dar pra você hoje é essas camisetinhas aqui, ó. E tem um detalhe, você tem que comprar ela golinha em V, tá? Ela pode até ser arredondadinha, mas um pouquinho mais pra baixo, ó. Começando aqui, tá vendo? Eu tô usando aqui, ó. Aí ela fica legal aqui por baixo pra não ficar aparecendo. Se ficar aparecendo, ah, vou usar uma outra aqui, uma outra preta, vou usar um pouquinho mais pra cima, já fica aparecendo se tá usando pijama. Se é só o de pijama de manhã cedo, tá com pijamão aí durante o dia. Então, pega legal. Usa a camisetinha golin V, a gente tem esses modelinhos assim, né, com a manguinha curta, também tem a comprida, tá bom? E olha, uma coisa, aí o cara fala, mas meu filho do céu, aqui é muito quente e se eu usar uma camisa dessa vai ferver. Não, ela é bacana, é feita de fibra de bambu alguns modelos, maioria delas. E também no algodão 100%. E olha que legal, estica legal, vai e volta, ó. Parece um elástico, entendeu? E olha, uma outra dica, compra uma menor, tá? Não compra ela maior, por exemplo, ah, eu uso GG, eu vou comprar a GG. Não, compra uma M daí, entendeu? Por exemplo, se eu usar a camisa M, você vai comprar uma P, porque ela tem que ficar um pouco mais justinha, quando ficar sorbrando aquele monte de pano. No ideal dela, ela ficar mais justa no teu corpo, pode ir bem, pra poder chupar todo o seu suor e não deixar isso passar pra sua camisa, gente. Legal, né? Olha, tem muita dica por aí, né? Passa limão, passa não sei o que. Pra acabar, né, gente? Enfim, não dá pra você passar limão. Não existe essa parada aí. Então, o negócio é cuidar pra não estragar sua camisa e tem um jeitinho certo aqui que a gente vai tentar te ajudar no vídeo. Pessoal, tá gostando do vídeo? Olha, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelhinho, aperta ali se inscrever, tem um videozinho passando, ensinando. Segue essa regrinha aí, ó. Você se inscreve, depois você vai no sininho do ladinho ali e coloca em ver todas as notificações, tá bom? Aqui na descrição eu vou deixar o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente coloca conteúdo diariamente, dando dicas, enfim. E olha, muita coisa boa também no nosso grupo de Telegram, como cupons, enfim, que a gente libera lá pras pessoas que seguem o nosso grupo, tá bom? Tamo junto, gente. Qual as cores que tem? Olha, gente, normalmente você encontra esse aqui em várias cores, mas eu sugiro você usar o branco ou aquela uma da cor da pele, tá? Que aí ela vai ficar da corzinha da tua pele e não vai sobressair muito no fundo da camisa, tá bom? Normalmente você fala assim, ah, Samuel, mas todas as camisas brancas é preciso usar? Gente, camisa branca e 100% algodão mais grossa, ela já é um pouco mais fechada. Mas mesmo assim, se você vai suar, se você suar muito, tente facilidade, né, em transpirar demais, então o que acontece? É bom você usar, porque você vai ficar mais protegido, teu corpo não vai ficar aquela impressão que você tá sujo, fica feio, gente. Não fica legal não, aquela coisa molhada, né? E ao mesmo tempo você tá protegendo sua camisa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente, obrigado por você que acompanhou a gente aqui nesse vídeo. Muito feliz em ter você de coração mesmo. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, nos ajuda a crescer o nosso canal, sempre com dicas pra vocês aí, tá bom? Valeu, gente? Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.